Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Quiz Virtual, um canal com diversos quizzes para você desafiar o seu conhecimento se divertindo. O quiz de hoje será sobre língua portuguesa. Especial, sinônimos. Número 4. Você sabe o que é um sinônimo? Sinônimo é uma palavra que tem o mesmo sentido que outra. Ou seja, é uma palavra diferente, mas que significa a mesma coisa. E antes de começarmos, temos um comunicado importante. Não se esqueça de desativar as legendas do YouTube, para não atrapalhar a leitura das alternativas. Outro comunicado importante, antes de começar, inscreva-se no canal e ajude o canal a crescer. Ative o sininho para receber notificações. Deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Agora vamos começar. Este quiz terá 20 perguntas. Você terá 10 segundos para responder cada uma. Preparado? Então vamos para a primeira pergunta. Quiz Virtual pergunta. Qual é o sinônimo de inefável? Resposta correta. Alternativa. C. Indescritível. Qual é o sinônimo de brado? Grito. Resposta correta. Alternativa. B. Grito. Qual é o sinônimo de astúcia? Resposta correta. Alternativa. D. Perspicácia. Qual é o sinônimo de esporádico? Resposta correta. Alternativa. A. Infrequente. Qual é o sinônimo de perfidia? Resposta correta. Alternativa. B. Deslealdade. Qual é o sinônimo de esculhambado? Resposta correta. Alternativa. B. Deslealdade. Qual é o sinônimo de esculhambado? Resposta correta. Alternativa. B. Desmoralizado. Qual é o sinônimo de grilhões? Resposta correta. Alternativa. D. Algemas. Qual é o sinônimo de varonil? Resposta correta. Alternativa. A. Destemido. Qual é o sinônimo de garboso? Resposta correta. Alternativa. C. Elegante. Qual é o sinônimo de admoestar? Resposta correta. Alternativa. D. Repreender. Qual é o sinônimo de fugura? Resposta correta. Alternativa. D. Relampeja. Qual é o sinônimo de enaltecer? Resposta correta. Alternativa. C. Exaltar. Qual é o sinônimo de apropinquado? Resposta correta. Alternativa. A. Aproximado. Qual é o sinônimo de condimentar? Resposta correta. Alternativa. D. Temperar. Qual é o sinônimo de lancinante? Resposta correta. Alternativa. D. Doloroso. Qual é o sinônimo de colosso? Resposta correta. Alternativa. A. Gigante. Qual é o sinônimo de remissão? Resposta correta. Alternativa. D. Libertação. Qual é o sinônimo de relevante? Resposta correta. Alternativa. B. Importante. Qual é o sinônimo de regozijar? Resposta correta. Resposta correta. Alternativa. C. Alegrar. Qual é o sinônimo de resiliência? Resposta correta. Alternativa. D. Superação. Agradecemos todos os que compartilharam, deram like e comentaram nossos vídeos. E como forma de demonstrar esse agradecimento, separamos 4 comentários, dos nossos últimos vídeos postados no canal. Obrigado, Reneida. Obrigado, Lourdes. Obrigado, Rosilene. Obrigado, Elvira. E também a todos os que assistem e de alguma forma participam do canal Cois Virtual. Nosso muito obrigado. E aproveitando o momento, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, e ajude esse canal de conhecimento a crescer. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e deixe aquele joinha. Se puder, deixe também um comentário de quantas respostas você acertou. Agradecemos por ter participado. Tenha uma excelente semana, e até o nosso próximo vídeo. Agradecemos. 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 A CIDADE NO BRASIL